E a gente viu uma pessoa correndo, ou seja, pode ser fã, pode ser amiga interesseira, pode ser abônimo E o cara tava todo de preto Vindo pra cá Bora, Maria, vamos embora daqui Ele tá vindo, corre Gente, vocês sabem que a Bang é a nossa patrocinadora aqui do canal É o Prank E hoje eu tô tomando aqui o sabor Lemon Drop Que é um dos meus sabores favoritos também Cara, esse aqui é muito refrescante, bro Pra você que tem curiosidade em tomar a Bang, é só você ir no primeiro link da descrição Você vai sair no site da Bang, aí você usa o meu código de desconto Pra ter um descontinho, né? Porque um desconto é sempre bom Pra você acompanhar a Bang nas redes sociais, segue a Bang lá no Instagram E também segue o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais Gente, é sério, esse aqui é um dos melhores, juro, é muito bom Então é isso, galera, já entra no site, compra seu Bang Porque tem vários sabores e eu recomendo o Lemon Drop Porque, mano, é um dos meus favoritos Eu sou a Maria, trazendo mais um vídeo aqui no canal E a gente de hoje, tô com essa galera inteira Fala o seu nome rápido Braço Iguentinho Iguentinho Sério Enfim, mano, tocaram a campainha umas três vezes aqui Tipo, sem zoeira Eu acho que alguém pediu alguma coisa e sei lá Não, porque a gente olha e não vê nada Sabe, tipo, é como você não vê? Exato, a gente abre, não tem ninguém na porta A gente não vê ninguém, tipo, na esquina e a gente não vê nada A gente tá com medo O motobai tá zoando a gente, certo? Resumindo, a gente tava aqui na sala, do lado, tocaram a campainha umas três vezes A gente foi na câmera e a gente viu uma pessoa correndo Ou seja, pode ser fã, pode ser amiga interesseira, pode ser anônimo E o cara tava todo de preto Então, mano, eu acho que é um fã porque... Tem premissão, trabalhando a gente gravando Eu acho que é fã, gente, batendo no portão também Vá lá ver na câmera Eu vou lá ver na câmera, só pra ver Ah, eu não sei se é fã, velho Eu acho que, tipo, é um doido Mano, é que a gente sempre grava aqui, tem fã que já acompanha, já sabe Eu tenho com a certeza que a gente vai interessar, mas eu tô com medo, esse fã é Tem nada na câmera? Não É fã, é fã, com certeza Vamos lá, vamos lá na câmera Se a gente abrir a porta, não tem nada que faça Não, não, não Não, porque é muito estranho, tocar a campainha três vezes Tipo, não tem ninguém ali, entendeu? Tipo, mas ficou assim, quando tocaram, eu corria aqui também e eu vi uma pessoa correndo Pro lado esquerdo da, tipo, pra esquina Ah, deve ser algum fã querendo zoar vocês, certeza, certeza Ah, mas tá chato já É, a gente tá muito bem Mas, tipo, além de ser um fã, pode ser um bagulho perigoso, que é tipo Tá, pode ser um fã, mas também pode ser algum doido, tá ligado? Você é tipo, lá fora Eu acho uma porra Não, eu acho uma porra É, o carro fica adentro Você vai com a gente Vou, vou, bora lá ver, fiquei curioso Ele não está gravando Fique curioso também Porque você salta a câmera e corre atrás da pessoa Vamos chamar o Jair, o Jair é grande Se é sincero, eu vou chamar o Jair Confiado Eu acho que não é nada Tipo, eu acho que é uma pauta Sabe, sabe aquelas pessoas que ficam clicando na campainha e saem correndo? Não, gente Só que é um cara todo encapuzado Mas, é lógico Mas tá doente já, tá escuro, é salário Mano, é que assim, é que assim As pessoas sozinhas e colocam capuz Pô, tem câmera, né? Aí vai que tá incomodando Procura Imagina umas crianças que estão tocando a campainha e saem correndo Pode ser Olha, não é cabeça, ou é fã ou é amitresseira Porque normalmente o anônimo não aparece por ali Mas vamos lá fora ver E o anônimo avisa É, não Vamos lá Você vai ir, Pietra, mesmo? Eu não queria, né? Mas eu também não vou ficar aqui dentro sozinha Mano, tem oito pessoas aqui e o cara É, o cara é grande, o cara dá pra pegar ele na porrada E o pior é que tá chovendo ainda, rapaz Tá chovendo Tá chovendo É, isso que é o pior Tá uma chuva Eu tô com medo da câmera aqui É, porque tipo, só pode ser um louco Porque nada a ver o cara Eu queria tocar na chuva Vai ser com problema no interfone, sei lá Não, abre aí, abre aí Nossa, gente, para Eu tenho medo de verdade Ele tá ficando com coisa séria Pô, o real, esse bagulho é mó sério Quer ver? Mano É alguém fazendo graça, sem certeza Mano, na hora que eu vi na câmera Tinha corrido pra lá Vamos até lá um pouquinho Vitinho Eu acho que o cara tá se escondendo debaixo do carro Vocês acham que vale a pena? Em filme de terror, quem vai atrás sempre se fecha Aí, ele não tá debaixo do carro Ele não tá na roda Eu acho que eu prefiro ir atrás Do que depois aparecer alguém dentro de casa A Sarah tá morrendo de medo Eu tô com medo e com frio Vamos até a esquina Irritado, porque tá chovendo Mano, eu tô cansado e o povo quer andar Mano, esses moleque é muito É só muito criança Mano, não tem nada de mais A gente só tá perdendo tempo e tomando chuva Ô, vocês viram aquilo? O quê? Mano, um cara passou Tá louco? Aquela aqui não Um cara de preto, juro Juro por Deus Você viu, Sarah Você viu, você tava olhando A Sarah também viu Tem ninguém ali, velho Mas o cara passou muito suspeito Ele tava todo de preto Igual a gente viu na câmera Passando pra lá Mas vem depois que a gente apontou ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Na moral Eu tinha visto o cara indo pra lá Eu vou falar Não, pensa Tá eu Sou já o bobadão do IPQB Mano, mas a gente demorou muito pra chegar até a porta O cara já pode ter ido pro outro lado Então, mas vamos lá ver se ele tá lá, tipo Na esquina Vamos dar a volta E aí, moça Escuta, escuta Aí, ó Mano, sabe isso? Tem alguém gritando lá Mano, uma criança gritando Deve ser as crianças que tava brincando Pera, você viu aonde? Ali No canto, ali na pica Vamos dar algum cascudo Vamos dar a volta no... Ai, meu Deus! No quarteirão? Mano, o portão bateu no... Não, gente E agora a gente ficou pra fora? Pior que ainda tá chovendo Não, o portão tá aberto O problema é que parece que alguém entrou Bateu como a gente ia ser o que entrado Não, pior que ainda tá chovendo, né? Mano Vê lá, Pietra, se tem alguém Você tá louco Primeiro ele não tava ali Mano, o cara pode chegar na volta É, tem uma cabeça Mas tem ninguém Isso que bateu? Do vento, deve ter sido o vento Vamos dar uma volta pra ver se a gente vê alguém Vamos bater a esquina Mas, espera, lá É muito fácil dar uma volta Não, tá bom, vai logo É muito fácil dar uma volta Porque pelo menos quando a gente viu na câmera Sei lá quem era, correu pra lá Vamos lá, dona Gente, eu acabei de ver um vulto Deve ser coisa da minha cabeça Gente, antes de começar a gravar Eu tinha visto o cara correndo pra lá, entendeu? Mano Por isso que eu quero ir lá O cara apareceu de novo lá Eu só vi uma cabecinha lá no cantinho Viu, mano, aí tem coisa, velho Vamos Vamos fazer o que lá? Vamos ver, velho Mas ele tá lá A gente só acha uma coisa Quem procura acha Gente, olha isso Gente, não tá normal O hotel tá tudo estranho Eu não vejo por que a gente já traz a pessoa Mas tá bom Mano, vamos, velho O cara vai correr O Braz viu lá E o Guilhinho viu lá E agora? Vamos pra lá Vamos manter a esquina Vamos ter esquina Peraí, não, não Vai um pouco pra um lugar E outro pra outro Tá bom, vamos pra lá Quem vai pra cá comigo? Vamos pra lá Vai lá, vou ficar Vai lá, vou ficar Vai lá, vai lá Ah, não, vem bem pra gente Vem com nós, vai Vamos lá Ai, eu concordo Cuidado, gente Cara, eu quero pegar Eu quero pegar e você É, vocês tão levando muito na brincadeira, hein Caio, você vem com a gente Vai, vai, vai Mano, eu tenho muito medo dessa casa Eu tenho muito medo Gente, olha esses meninos Eles não tão nem um pouco preocupados Eu tô morrendo de medo Eu tô morrendo de medo Eu tô com medo Você não deixa as meninas sozinha mesmo Ah, mentira Não, vamos, vamos Não, vai Sem carro, sem carro Não tem nada Não, vai, por favor Vai, vai Onde? Não tem nada Não, não tem sim Aonde, mano? Tem nada, tem nada Vem pra cá Onde, onde? O cara deve estar sendo de casa, mano Sei lá Ele tá parado Ele nem na frente com o carro Ele tá todo escrito Mano, o bichinho tá zoando o cara Deixa eu ver, deixa eu ver Mano, o cara deve ser É, tem um maluco ali Eu tô com medo Olha isso Cadê? Não, mas deve ser o dono do carro lá Não é? Ele tá olhando pra cá Vamos, vamos, vamos Vamos continuar Vamos continuar Vamos continuar Não, vamos marchando A gente ia ver o cara O que que ele veio pra lá? Ele tá olhando pra cá, hein Vamos voltar Vamos voltar Melhor É melhor eu voltar É Ele tá vindo pra cá Bora, Maria Vamos embora daqui Vai, vamos correr mais rápido Ele tá vindo aqui Ele tá vindo aqui Tá não, tá não Tá não, será? Calma aí Calma, calma Calma Vamos ver Calma, calma Ele tá vindo aqui Ele tá vindo, corre Ai, eu não acredito que ele estragar O cara tá aqui, na moral Abre o portão Abre, abre, abre Ô, é sério? Você tem nessa cabeça Deixa eu ver Deixa eu ver Tá tranquilo O Gringo tá pra lá O Gringo vai pra lá O Gringo vai pra lá Ai, eu vou comer Tu tem que esperar, gente Tchau 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 Obrigado.